Vem se o pessoal vai defender no high ground Que isso, bicho? Por que os brons estão defendendo no high ground? Tem um doidão aqui, não tem? É o Diego Fouva Diego Fouva O nome do cara, né? Diego Fouva Você te cura? Boa, me deu um tiro aqui, errou Vem Ana, tenta de novo Estou tratando o Diego Fouva Boa, agora pegou a granada aqui Vem time, agressiva time Agressiva time Diego Fouva Vem cá Diego Fouva Deixa eu entrar dentro do escudo do Ryan ali Isso é guarda Isso aqui o original meio sabe como é que é bom Diego Fouva Pronto Vamos lá Diego Fouva Ok, eu tenho nevasca Vamos lá Nevasca Bombardeio em fulso Bombardeio em fulso Minha habilidade suprema está carregando É, aí zoa Aí voou Aí voou Aí voou Deu Ryan Falou Diego Fouva Arrasando Bela ulti Tamo junto Estimulante injetado Estimulante injetado Ultuativo sem coisa Ultuativo sem coisa Ultuativo sem coisa Resselei Ok Entrou o cara que deu kit? Não, né? E olha que estou jogando igual o meu nariz velho Estou jogando igual o meu nariz Errando os headshots Fazendo as paradas aí Que não era para fazer Qual foi a última cagada ali Usei o cooldown que não era pra usar Igual o meu botão Não sei acertar M2 Mas é um personagem que nesse nível Incomoda, né Na moral Nesse nível incomoda Vamos lá Bloqueando inimigo Na moral O Winston te detona Vamos carga Nene Amorou Fuxizal Fuxizal Falou o Diego Falou o Reinaldo Fuxizal Vamos lá Tentando fazer meu melhor Os melhores números O que aconteceu com o pneu do Junk Ele destruiu no meu No meu gelinho Cara, eu tinha uma ideia Eu tinha uma ideia Imagina Imagina tipo assim A equipe de desenvolvimento do Overwatch Tem um anúncio importante Contratamos o ogro Pra trabalhar com o Jeff Kapla Ia pegar Colocar meu braço Ao redor do ombro de Jeff Kapla E falar assim Jeff Kapla Amigo Maninho Vamos colocar outras Recompensas competitivas Que não sejam arma dourada Senhor Jeff Kapla Abraçando assim Brother Batendo assim no ombrinho Cada habilidade do personagem Terá uma animação diferente Se você Juntar mais pontos competitivos Já pensou essa animação aqui Do gelinho da May Virar uma mini geladeira Essa aqui ó Essa animação do congelamento criogênico Virasse um frigobar A May ficasse assim um frigobar Ia ser do caralho Todo mundo ia jogar competitivo Muito Pra ter um frigobar Olha isso aqui Ia ser um mini frigobar Vou matar esse cara Quem que não ia se matar Pra pegar pontinho competitivo Vai falar a verdade Fala a verdade Entendeu? Fala a verdade comigo Está promovido Jeff Kapla Ia falar assim Ogro Você é tão criativo Ogro Você é tão inteligente Que homem Ogro Que homem Como não pude ter Essa Como não pude ter Essa ideia Até hoje Que ogro Que ogro Que homem Que ogro Como pode ser A carga passa por dentro da parede É bem louco Que homem Ogro Vamos Aí Agora a gente precisa fazer Choke aqui Opa Precisa de choke Bom Já que não tem choke Tem eu É aqui que vai fazer É isso aqui que nós vamos fazer Porque tem um high heart Eu estou fazendo choke aqui Eu que estou contestando Pode vir Pode vir Eu estou no choke contestando Pode vir Agora que entendi Porque tem um high heart Agora que eu entendi Agora que eu entendi O que ele quis dizer Com o que tem um high heart Aí gente no outro time Para me flanquear Quem é que vai flanquear O high heart Sai A carga está enrolada Vem Está me enrolando A carguinha Que é o que a gente sabe fazer Não é Mata essa mei Mata essa mei Demônio Mata essa mei Capeta Beuzebú Mata essa mei Não, 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 não 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 Não, 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 não De cura De cura Vou pegar uma curinha daqui Só para falar que tem Estou curada Estou curada É em misoastes Em time Misoastes Só recua Só recua queridos Não adianta defender aqui mais não Meu supremo está pronto Para Ah mano, que que é isso cara Ah não está me botando para dormir Tem demorando dois dias para acordar Isso se chama ribotril Mas que ribotril pesado em Nós estamos com um a menos Nós vamos ganhar esse jogo Eu tenho que voltar a luta Vamos, dá para ganhar queridos Não soa ou não Vem, 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 vem Na curvinha a gente contesta Calma que é duvada Calma que é duvada Vai explodir Faraulta para me matar Faraulta para me matar Eita porra Caralho Que foda Acho que o time inteiro já tinha morrido já Transferindo potência para os escudos portados Todos estão contando comigo A morte caminha entre vocês Tudo vai ajudar Vem pro xzal Passa na carga, deixa entregar não Deixa entregar não Boa time Janko rato Janko rato Janko rato Janko rato Janko rato Janko rato E batata palha Vamos lá Vamos lá Tkele Janko rato Janko rato A parte do time Janko rato Janko rato Janko rato Janko rato Me cura! Pô Ana, por que tu me curou, meu? Me cura, me cura Ok, tenho o Desabrochado da Morte Depois eu vou pegar uma Moira A gente faz uma Frontline, vai Só segurar esse terceiro trecho, vai time 1 a menos dá Não morreu ninguém, porque a gente é pró Ok, tem uma matriz ofensiva ali Então é perigo Eu acho que vou lutar aqui e vou matar todo mundo Antes de ele me mirar uma matriz ofensiva Subestimei Subestimei a galera do Bronze Subestimei Nós vamos tomar uma martelada aqui E levou nosso único Healer Yariho Toíta Um Healer Toíta Um Healer Toíta Sabe Peguei Moira A gente vai ter mais Heal Vai 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 Acontece Venha Ana, venha Ana Vem Jefferson Vem Jefferson Vem Jefferson É aí Aí Vamos lá, menos foi difícil Essa diva tem pescoço, tem mesmo Pontuação 3 a 3 Show que aqueles lugares apertados Onde geralmente o time de ataque tem que Orar para chegar no ponto Acontece muito fight com o portão de Hanamura Começo em King's Row, exatamente Pega o Maurício aí e a gente segura Olha Eles fizeram tempo melhor que o nosso ou não? Vamos lá queridos Um a menos e a gente não desiste Por que? Somos guerreirinhos Eu subestimei a diva Subestimei a viva Olha isso aqui em cima comigo por favor Depende Assim que a carga estiver virando aqui para o Choke Embaixo do arco a gente desce para contestar, tá? Eu vou fumar o escudo Eu vou fumar o escudo Vou fumar o escudo do Ryan rapidão Cadê? Alguém tem que ficar ali ó Ou ali Sim, porque os caras vão ficar atrás da carga Não, relaxa Juga low Junk low Junk low Junk low Junk down Ok Mecha está low Cuidado aí Rog Você está sem cura Mecha low Mecha low Mecha muito low Vai cair a diva Caiu a diva Vai cair a Mei Mei low Ana down Ajuda o Rog lá, boa Mecha as asas na carga Mecha as asas na carga Que isso? Ok Ficou confiar pelo Ryan Ninguem viu o Ryan chegando Ninguem viu o Ryan Na moral seu Ryan me detona É isso aí Olha aí Olha aí Os nossos queridos bronzes Fazendo várias diversão Ok, um já foi Eu fui Suque com o Junk Se cura Se cura Se cura Se cura Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá. Isso, gente, isso, gente, vamos, vamos. Nossa! Sensibilidade é essa, meu Deus. Por que que eu estou sendo congelado de nada? Cara que coloro. Cara, foda, velho. Eu pego aqui. Eu posso ir para baixo. Nossa, eu não posso trocar mais. Ok. Eu não posso trocar, tem mei. Vamos, Tati, eles da carga. Juntem-se para um ataque especial. Caralho, o que é isso? Congelado? Preso? Trap? Puta merda. A mina voltou. Ah, sim. Depois de bastante tempo. É nóis. Porque eu estou sendo congelado de nada, acredite ou não, né? Tem uma mei. Vamos, vamos, vamos. Quando a carga virar, acontece. Não tem... Baixa, não tem escudo. Tem. Relaxa. Ok, o Reinaldo de Deus vai acabar o escudo. Só vai, vai. Agressiva, agressiva. Perdeu, 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 perdeu. Meiyun. Rein low. Rein lowzaço. Donjon, fuxi zao. Rein low. Ana low. Ana lowzaça. Mecha caindo, mecha low. Junk down. Junk down. Cura! Rein down. Mecha low. Fica na carga, morre não. Põe o campiótico lá soldado. Põe... Põe cura lá. Põe cura lá na carga. Põe cura na carga. Põe cura na carga. Nossa, velho. É uma lesma. Ok. Boa, boa soldado. Boa. Chegando. Segura aí. Show, show. Dá pra ganhar. 300ms soldier. Fica zoando, velho. Caralho, o Reaper dá muito dano, velho. Que isso? Sim, sim. Excelente. Imagina o próximo patch com 50% de cura. Imagina. Jeff Kaplan é meio Reaper. Jeff Kaplan joga de Reaper. Ouvi dizer. Quem é esse cara aí? Jeff Kaplan? É. É o... É o... Don't Overwatch. É quem criou o jogo, quem... Exatamente. Quem desenvolve, quem balanceia é o Jeff Kaplan. Quem que é Jeff Kaplan? Esse cara é um merda. Caralho, você nem conhece o cara. Tem 3 segundos que você conhece o cara e já chamou ele de merda. Como assim, brother? O cara é o Buffo Reaper, mano. Ele é um merda. E aí tem o Jeff Kaplan. Aí tem o Jeff Kaplan. O Jeff Kaplan. O Jeff Kaplan. Vamos lá, queridos. Vou sentar nessa carga e a gente vai empurrando sem parar. Cuidado com o Mei. Só isso. Manda granada na Mei. Manda Slip na Mei. Bye bye. Vou queimar esse escudo da Ourissa. Fumando escudo. Tô fumando escudo. Estou fumando escudo. Escudo fumado. Tô fumando escudo, fumando escudo, escudo fumado Ryan, vai cair o escudo, fumado escudo Ryan low, boa, Ryan down Fumando escudo, fumando escudo, fumando escudo Tô sem curva, vou me mover Mercy down Fumando escudo Fumando escudo, Orissa, Orissa low Vai, 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 meca low Orissa down, só vai, só vai, só vai Boa time, joga mil Caralho, velho, esse caminhãozinho que não dá pra subir em cima Ô, Jeff Kapla Quem é Jeff Kapla? Vamo, 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 vamo Meca low, meca low, meca low, só vai pegando suprema aí Vai pegando suprema, meca low Empurra aí o carro alegórico, querido Ryan, você me salvou, velho Você deu charge no charge do outro Ryan lá E eu não tomei pino na parede Eu sou seu fã, gostaria de dizer Caralho, cara, tem Orissa me fluenteando É o cúmulo, é o cúmulo Só pega aí, carga do suprema Pega suas cargas do suprema aí Baixa um down, pegaram baixo também e se ferraram Vai, 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 vai Essa carga tem que andar com três o tempo inteiro, tá O restante pode pegar uma habilidade suprema Se quiser energizar o baixo, fica à vontade Tem inimigo aqui na frente Estimulante, estimulante, estimulante Estimulante Agora é down Boa time Três na carga, três na carga Minha habilidade suprema está carregando Três na carga, três na carga Estaciona a carga Três na carga, só tem eu, só tem eu Go, go, go Três na carga, falta um Go Vou fumando, vou fumando a meia Quebrando a barreira, vai, 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 vai Boa, 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 boa Mecha low, mecha low Diva em mim Estou me movendo Diva em mim, Diva em mim, Diva em mim Quebra, Diva e Ryan Mecha low, mecha low, mecha caindo GG, só estacionar a carga Faz a baliza aí Pronto, vou pegar um suco de ubo rapidão E tentar isso Cara, Viper é muito escroto de você Jogada da partida Você está energizado Lá para o combate Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo Para vocês fludarem nos comentários Se divertirem, se conhecerem Isso é muito bom A mensagem de hoje é compartilhei Mas eu gostaria que você postasse o compartilhei Apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo Num grupo de WhatsApp Num grupo de Facebook Dá essa força para o ogrão Se você gosta realmente desse canal E quer ver esse canal crescendo A melhor maneira de fazer isso é no boca a boca Já que a plataforma não está ajudando tanto Então, é o meu sonho Continuar aqui com vocês Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho